Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais. Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini. Youtube, canal Encontro com Cristo. Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus, renovando sua vida. Olá, você quer se encher com o amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo? Tem fome da Palavra? Quer receber a oração que realiza milagres? Então você está no lugar certo. O programa Encontro com Cristo. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, Parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina, Se a alma não praticar a misericórdia, de um ou outro modo não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Eu quero partilhar com você uma palavra poderosa, que você tem que pedir ao Espírito Santo, para que fique gravada em seu coração, principalmente naqueles momentos em que você é tentado para dizer Onde está Deus? Por que Ele não me ajuda? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a benção espiritual em Cristo. Primeira palavra, que deve dar um choque para despertar a nossa fé. Bendito seja Deus. Isto é, louvado seja o nosso Deus, que na sua infinita misericórdia nos deu o maior de todos os milagres que nós não podemos desperdiçar. E você pode talvez perguntar qual é este milagre, Padre? Paulo nos disse, nos abençoou com toda a benção espiritual. não é com alguma, uma, quem sabe, talvez, amanhã ou depois. Mas ao enviar o seu Filho Jesus, ao fazê-lo nascer em Belém, ao permitir que Ele morresse na cruz, derramando o seu sangue e ressuscitando, Ele já nos deu toda a benção. Satanás faz com que a gente imagine na hora da dor, do sofrimento, que Deus está ausente. Mas é nessa hora que nós temos que exercitar esta palavra e dizer, Senhor, eu creio que já me destes toda a benção. E é nesta palavra que eu continuo avançando. Deus maravilhoso, Deus bendito, pelo poder do Espírito Santo, dai-nos a posse de toda a benção. Para que nós, em todos os momentos, possamos experimentar este poder. que você, na hora em que for tentado a ficar para baixo, permita que o Espírito Santo o recorde. Já fui em Jesus abençoado com toda a benção espiritual. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa. Mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família. Como? Existem vários meios. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11-4667-4353 ou WhatsApp 11-957-712329 E agora você tem a novidade do Pix aonde você faz imediatamente sem gasto nenhum a sua doação. Ou você pode se associar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br ou dê a sua colaboração neste banco. Banco Itaú Agência 0570 Conta Corrente 094-84-7 Obrigado pelo seu coração generoso. A Benção da Água Compadre Alberto Gambarini As mãos são o símbolo do nosso trabalho. Hoje eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa abençoar as suas mãos de criança de jovem de adulto e idoso para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos. É com esta intenção que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Eu convido você agora com fé a abrir as suas mãos junto ao copo com água que está aí para ser abençoado Deus quer encher as suas mãos com as bênçãos do céu como também abençoar esta água para que seja fonte de graça para a sua vida abençoa Senhor esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a tua graça sendo derramada sobre suas vidas e abençoa estas mãos para que possam sempre contar com a proteção do céu Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção das mãos que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres encha as suas mãos com as ricas bênçãos do céu Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo você quer encontrar inspiração força bênção e proteção isso alcançamos pela oração por isso preparei uma promoção de dois livros especiais de minha autoria o primeiro livro orações de cura e libertação com mais de setenta orações de poder para quem deseja a proteção de Deus o segundo livro acenda a luz um livro completo com as mais tradicionais orações para você rezar o dia inteiro adquira esta promoção somente este mês ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no site loja encontro com cristo ponto com ponto br Deus te abençoe você sente no coração que quer ajudar o programa encontro com cristo então use um meio simples prático e sem custo para que você possa realmente se tornar comigo um evangelizador faça um pix para o programa encontro com cristo use a chave que está aparecendo eu tenho a certeza o espírito santo vai cobrir você com a sua força porque você estará sendo parceiro de jesus aqui é seu lugar encontro com cristo rs Legenda Adriana Zanotto